O mar que hoje é verde Ontem era azul Teus olhos mudam de cor O camaleão muda de cor Eu mudo de cor Quase sempre o céu avisa a tempestade Grandes ventos te trouxeram Grandes ventos podem levar-te Tenho medo da chuva Do vento Eu sou pro nosso amor Fala em amor Sempre um favor Eu sou pro nosso amor Fala em amor Só por desejo Não sei que efeito faz minha palavra Que diferença faz as nossas diferenças Só quero ser feliz Só quero ser feliz Não sei o que pode dizer Meu silêncio Meu peso não vai sufocar o jardim E a tua leveza não vai Desfigurar a flor Eu sou pro nosso amor Fala em amor Eu sou pro nosso amor Fala em amor Só por desejo Fala em amor 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 Eu sou pro nosso amor Fale em amor Sempre um favor Eu sou pro nosso amor Fale em amor Só por desejo